Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, um novo método de você estar duplicando o carro solo rapaziada É exatamente isso, é um método que galera, se você seguir as dicas aqui, ele é massivo, tá bom? Porque mano, vai ser após o bug ali, depois que a gente fazer o nosso processo, a preparação, tudo Já vai ficar ali de 3 a 4 minutinhos por carro, vai estar muito fácil de fazer, tá bom? Tem um leve timezinho lá na hora de acelerar o carro no fliperama Mas vamos passar as melhores dicas e informações para vocês aqui Pessoal, informação aqui, o Frozen Money tomou hotfix, puta que pariu, não acreditei Quando saiu um melhor glitch de todos os tempos, um glitch mais assustador, macabro, maquiavélico Impressionantemente louco de você estar ganhando ficha, ganhando dinheiro usando as fichas do cassino lá A coisa é impressionante, se você tinha um milhão de fichas lá Você clicava, cada vez que você clicava lá para trocar ficha, você ganhava um milhão Assim, nossa, é incrível, né? E foi tido um hotfix hoje pela parte da manhã, umas 11 horas ali E não tem mais um método ainda funcionando, por enquanto, tá bom? Por enquanto, beleza? Enquanto isso, vamos duplicar solo, vamos, é para quem aí não conseguiu Então, vamos agora, tá duplicando carros, vamos encher nossas garagens aí, beleza? Pessoal, esse método aqui funciona de que forma? Ele é totalmente solo, você vai fazer uma sessão de convite Para não ser incomodado, beleza? E vamos para os requisitos aqui Vai precisar ter um modo de mira diferente, tranquilão Controles, configuração controle Eu estou mira livre assistida, usando mira livre assistida Você pode usar, você vai seguir o amigo com trava completa, tá bom, galera? Ou trava leve Então, você vai usar uma mira diferente de um amigo que você vai seguir Ou alguém da comunidade, ou alguém de comandos ali na opção de GT Online Comandos, beleza? Então, para você mudar essa mira, você vai lá no modo criador Ou no modo story, você consegue mudar essa mira No online não dá para mudar, beleza? A gente vai usar, uou, xandão, kamikaze Seja bem-vindo, parceiro, durante a gravação e se inscreva no canal, tá? É o que que acontece Você vai usar bunker e fliperama Bunker e fliperama, é assim, rapidão, massivão, tá bom? Então, a configuração, vamos vir aqui na internet Eu vou mostrar para vocês algumas configurações Que vocês vão precisar ter para poder fazer esse método aqui E Maze Bank aqui, Forest Close, tá? A gente tem a opção de poder comprar bunker e fliperama O fliperama, a gente vai precisar ter a garagem Dentro lá da garagem, vamos ter que ter o carro gratuito, tá bom? Um carro que vocês vão perder, beleza? Dentro do bunker, a gente vai precisar ter o centro de operação Móvel que vende aqui na Warstock, tá bom? E dentro dele tem que ter a seguinte configuração No espaço 2, você vai vir aqui Ou você deixa o módulo vazio como está o meu Ou você deixa a oficina de armas Se tiver oficina de veículos e armas, não vai dar certo Depois você vem em espaço 3 E deixa armazém pessoal de veículo Para que você armazene o veículo que você quer duplicar Aqui dentro, tá bom? Entenderam aí? Beleza Então tá É... vamos lá, galera A gente vai entrar aqui agora no nosso centro de operação móvel E vamos pegar o nosso carro que a gente queira duplicar Tá bom? Eu vou duplicar o EZ Eu posso duplicar a Slamvan Os dois são veículos tunados lá da Arena War Se você tem Arena War, você vai lá no site Compra esse veículo aqui É o EZ, ele não é assim, né? Você compra ele, ele vai vir Você vai lá na Arena War e tuna ele no máximo Esse aqui é o melhor para vender É 1 milhão e 800 a 2 milhões por cópia A Slamvan é 1 milhão e 700, né? 1 milhão e 650 por cópia Tá? E se você não tem a grana para isso Você pode duplicar os veículos da Benny Qualquer um lá da Benny você duplica O LG Retro é o que vale mais, tá bom? Você compra um RH8, leva lá na oficina da Benny e duplica Galera, eu usei essa conta para fazer o Franzi Money, tá bom? Olha lá em cima 2 bilhões, level 203, tá bom? Todas as garagens com deluxo Tem o Bandito Mod, tá? Tem carros mod, vários Carro com roda de Fórmula 1, tá bom? Essa conta aqui é para o PS4, né? Eu estou vendendo ela Interessados, entrem no Discord O link está na descrição aí do canal, tá bom? E venham falar comigo Os interessados de verdade que queiram comprar a conta aí Para mim poder vender aí, tá bom, galera? Para investimento do canal, beleza? Então eu tenho só essa conta Então o primeiro que vim é o primeiro que leva Então só vem entrar em contato comigo realmente Se você quer adquirir essa conta Então, beleza? Topzera, 2 bilhões, garagem lotada de deluxo, né? Topzera demais Todas as propriedades Bandito Mod, Carros Mod Carros com roda de Fórmula 1, beleza? Interessados, me chamem no PV Tá bom? Lá no Discord, beleza? Galera, vamos lá A gente vai sair aqui do bunker, tá bom? Então entenda como funciona o glitch Galera, eu estou bugado Quando você vai fazer esse glitch aqui É que eu já fiz uma vez para testar, tá bom? A gente não consegue sair do bunker A gente não consegue sair do bunker Então, quando você for duplicar de novo Tá bom? Pela segunda vez Como eu fiz a primeira vez para testar Está funcionando E agora eu vou duplicar de novo Eu não consigo sair A gente tem que sair pelo centro de operação móvel Tá bom? Só para vocês saberem Vocês vão entender depois lá Vou mostrar A gente vai agora retornar aqui Tá bom? E vamos devolver para o armazenamento Beleza, devolvemos nosso centro de operação móvel Galera Entenda Ó, o meu bunker está ali Eu vou sair Eu não posso chamar nenhum veículo pessoal Porque eu largo um carro dentro do bunker Se eu chamar O carro vai sumir Então você vira chefe E chama qualquer veículo de chefe Um carro Um helicóptero Ou você pega um carro de rua Tá bom? Ou você faz aquele teleporte de missão Usando o modo de mira diferente Aí você vem para o seu fliperama Como o meu fliperama está aqui do lado Então Estratégicamente a gente tem O fliperama e o bunker Um do lado do outro O que acontece? Fica muito mais rápido Muito mais simples Né? E aí você não fica Tão cansado assim E aí você se duplica muito Galera É muito mesmo Então Você pode encher aqui O seu fliperama de carros gratuitos Então Cada carro que tiver ali No fliperama Dentro da garage Você Vai perder E a placa dele Passa para um carro Novo Então É um glitch que duplica Com placas limpas Abram a porta do porão Sabe a porta do porão aqui? Essa é uma porta do porão Tá bom? Você abre ela E já deixa ela aberta Lá embaixo está a garagem Do seu fliperama Com os carros gratuitos Já deixem essa porta aberta Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no balcão Tá bom? Vamos parar aqui Em frente dessa opção O que que tem? Seta para a direita Para servir a bebida Vamos parar aqui O que a gente vai fazer? Você do Xbox One Vai vir em GTA Online Vai vir aqui em comandos Vai vir aqui em comandos sugeridos E vai vir em qualquer um desses comandos Vai visualizar membro E vai seguir um membro desse aqui Ele tem que ter um modo de mira diferente Não tem como saber Vai ter que ser aleatório Se ele tiver Você confirma a primeira E cancela a segunda Se ele tiver com a mesma mira Você vai para a sessão dele Beleza? Como eu estou no PS4 A gente vai fazer o seguinte A gente vai pela comunidade do canal Tá bom? Ou vocês podem seguir um amigo Que você estiver jogando aí Que estiver online Jogando GTA Tá bom? Vem aqui na comunidade Escreve Hermano Gamer Tá bom? Vocês vão entrar na comunidade Aqui do canal 1.200 membros É uma comunidade recém criada Tá começando agora Mas já temos 1.200 membros aí Tá bom? Então venha fazer parte dessa família Vem aqui jogando agora Tá? E a gente vai clicar aqui Para entrar na sessão O que a gente faz aqui no PS4? A gente aguarda na tela de alerta Tá solicitando informação Vamos aguardar Quando aparecer a mensagem de alerta A gente vai fazer duas Vamos apertar duas vezes o botão PS E vamos seguir ele novamente Se mudar aquela tela E aparecer o modo de mira É porque o cara está com a mesma mira Tá bom? Sim a gente não precisa Confirmar para a gente saber Então vamos lá Deixa nessa tela Sigo ele de novo E aí apareceu O modo de mira Tá bom? A gente cancela É isso que a gente tem que fazer Toda vez que for fazer esse glitch aqui Para duplicar um carro Precisa Seguir um amigo com o modo de mira diferente Beleza? Após isso A gente aperta a seta para a direita Vamos vir aqui agora em Aperta a seta para a direita Ele vai parar aqui Tá bom galera? Agora mudou a opção lá Seta para a direita Para sair do bar Então a gente deixa aí Agora aperta Start Tá bom? Vai vir aqui em Kit Criminal Abril Volta Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Arena de Guerra O primeiro aqui Confirma Deu erro Por causa do modo de mira diferente A gente confirma Estamos congelado Agora aperta Start GTA Online Vamos vir aqui em Pacote Tubarão Vai dar um erro aqui Não tem problema Confirma E se abrir o Pacote Tubarão Normal também A gente volta, volta, volta E pronto A gente descongela Com o menu lá em cima É um pouco chato assim Errei várias vezes Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Fica do lado do carro Que a gente vai perder Beleza? Esse carro aqui A gente vai perder E a placa dele Passa para o novo Nosso novo carro duplicado Tá bom? Estou segurando o de acelerar A gente vai apertar Para entrar no carro No momento que ele abaixa as costas Para entrar no carro A gente aperta a seta para a direita Se a gente errar A gente aparece do lado de fora Com o carro Se a gente acertar o time certo A gente aparece de a pé E é o que a gente precisa aparecer De a pé Beleza? Então vou entrar aqui no carro Agora a seta para a direita Ele vai desaparecer A gente continua acelerando Tá bom? E vamos aparecer do lado de fora de a pé Pessoal, então é isso Tá? Apareceu aqui do lado de fora de a pé Deu certo Apareceu com o carro Deu errado Molecada Mas é aí Demorrei, hein? Demorei Errei Errei Para pegar o time lá Time do caramba Chato pra caramba Beleza? Tá? Então se vocês acharem Alguma forminha mais fácil Do que eu expliquei Vocês deixem nos comentários aí Porque o time ali De acelerar E seta para a direita Ali na hora de entrar no carro Tá chato Eu aparecer muitas vezes Aqui do lado de fora Com o carro Até acertar o time exato Beleza? Então se deu tudo certo A gente vem correndo Para o nosso bunker aqui Vamos ver Que o carro tá ali Beleza? E assim que a gente entrar nele Ele pega uma nova matrícula Como eu estou com o Easy Que está com aquela É... O morteiro aqui, ó Tá vendo? É... Não vai dar para mostrar, tá? Mas entramos no carro Deu tudo certo Ele tá aqui Paradinho A gente vem Vamos até o com Tá bom? E vamos dar seta para a direita Vai dar armazém lotado Porque o carro Original tá lá dentro Agora ele vai parar lá No lugar daquele RH8 Tá? Que eu acelerei do fliperama E o duplicado Fica salvo aqui dentro Beleza? A gente tem que entrar com ele Para salvar Dentro do com Tá bom? Com esse mesmo veículo duplicado A gente acelera ele Tá? É... Agora a gente tá bugado Tá bom? Olha, já tava, né? No começo do vídeo Já tava Porque eu já tinha feito Uma vez Testando Tá bom? Enfim A gente pega esse mesmo veículo aqui Pode largar ele em qualquer lugar Só que agora A gente vai ter que sair Pelo com lá, né? Como vocês viram lá Eu vou largar ele aqui mesmo Tá bom? Vou sair com o centro de operação móvel Lá pra fora E aí eu retorno ele E aí continuo E faço o mesmo processo Tá bom, galera? Vocês vão ter que seguir o amigo lá Né? Com o modo de mira diferente Tudo igual Não muda nada Do mesmo jeito E assim, né? Boa sorte aí Espero que esse vídeo ajude vocês Tá bom, galera? Vai deixando aquele like Se você não deixou até agora Beleza? E você que tá chegando aqui Por acaso Primeira vez Seja muito bem-vindo Se curtiu o conteúdo do canal Se inscreve E deixa aquele likeão Beleza? Vamos retornar aqui O nosso centro de operação móvel Tá bom? É a forma da gente sair Eu aconselho vocês Fazer por essa Tá bom? E agora é só correr Pra lá pro fliperama E fazer novamente Beleza? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Música 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 Música